Bom dia, eu sou Vitória, ela é a Luísa, ela é Micael e ela é a Luísa, e a gente vai lutar no seu programa do ciclo menstrual, hoje eu não escuto a luz da sua menstruação e estou mudando em sanguíno, saindo só os braços, tomando a menstruação, pela menstruação, que é a minha menstruação, que não é, o sinal da hipótese, que é a sua menstruação, na minha menstruação e na minha menstruação, que é o LH, que é o domóvel tenho, que é o domóvel penezer, que é o domóvel penezer, que é o salário, aumento a gente, o PIB, o FH, e tem o almoço, e é estimado a almoço. Eu sei que não, a parte da almoço não é assim, não é assim, ou não é assim, o sistema e o secreto é 2 prósulos e a prósulos é 2, mas quando chega na protetora, não se compara, pois não acontece o afeto da samba. Ele imita o excesso da pele e a pele regredindo o corpo, e diminui a progesterona ou o estrógeno, e se engordar novamente a menstruação, começando em outra nova sexistência. E agora, a gente vai fazer o que a gente tem. E dá pra você saber. Quando essa parede se desmancha, começa a menstruação.